Que tanto de abóbora, José! Vai fazer doce de novo? Isso não seria uma má ideia, mas não! Hoje é Halloween e eu vou fazer abóboras bruxinhas! Mas você não tem medo de bruxa? Não! Imagina! De jeito nenhum! Bruxa não existe! Tá bom então! Vai ser bem divertido! Mas primeiro, vamos decorar a casa! Eu quero uma casa bem assustadora! José! O que é isso? É balinha de olho! Uma delícia! Está faltando alguma coisa! O que será? Fantasminha de lençol! Ah! Eu não estou vendo nada! José! Cuidado! Ainda bem que você não machucou! Melhor eu fazer abóbora bruxinha! Lá, 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 lá! Muitas! Finalmente, a última! Nossa! Nossa! Essa ficou bruxinha demais! E a casa? Muito assustadora! Ué! Ficou com medo? Não! Não! Imagina! Tô muito cansado! Trabalhei demais! Vou dormir! Boa noite! Hum! Que fome! Vou tomar meu leitinho! Que barulho é esse? Ah! Abóbora bruxinha! José! O que foi essa? Ah! Ah não! Ela comeu meu orgulho! Fica tranquilo, José! Vou dar um jeito nisso! Ei! Abóbora bruxinha! Olha só o que eu tenho! Ah não! Ah não! Era a minha última maçã! Ufa! Pegamos você! Abóbora bruxinha! Lá, 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 lá! José! E aquelas ali! O quê? Elas vão comer todas as minhas comidas! José! José! Acorda! Está tudo bem! Foi só um pesadelo! Não foi real! Foi só a sua imaginação! Ufa! Ainda bem que não existe abóbora bruxinha! Hum! Tchanan! Hoje é Halloween! Dia de doces... E travessuras! E eu vou dar o maior susto no coelho ob! Estou muito assustador! Uau! Ficou assustador mesmo, José! Esse Halloween vai ser muito divertido! Ele que me assusta toda vez! Vassoura de bruxa? Já sei! Agora sim! Estou assustador! Parece um bruxo de verdade! O Ob vai levar o maior susto! Não sei não, José! Bruxos de verdade voam! Vou a um! Calma! Eu tenho um plano! Prontinho! O plano é o seguinte! Você bate na porta do Ob e no três se esconde! Aí o Ob vai sair e eu passo voando! Ele vai cair pra trás de medo! José! Será que vai dar certo? Claro que sim! Não tem como dar errado! Em nome do Halloween! Aí vou eu! Com essa corda não tem como dar errado! Dessa vez, assusta o Ob! Tem certeza, José? Ainda dá tempo de desistir do plano! Desistir? Não, 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 não! Foi ele que me assustou primeiro! Aí vou eu! Eu sou a bruxa! Eu sou a bruxa! Vou te pegar! Agora meu plano vai funcionar! Ele é incrível! É o que eu chamo de estouro! Cuidado, José! Eu sou a bruxa! 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 José, olha! Coelhinho Hobbie, quer dar uma voltinha na minha vassoura? Doces de outra vassoura! Hum, hoje estou com vontade de fazer macarronada para o jantar. Que delícia, José! Vamos lá! Acai! 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 Hum, que delícia! Se tivesse mais, eu comia mais. Ah, vou dormir. José? Oi, o que foi? Não está esquecendo de nada? O quê? Sobremesa? Não, José. Eu estava falando de escovar os dentes. Ah, não. Amanhã eu escovo. Hoje estou com muito sono. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso? José? José, acho que esse é o bichinho do dente. E parece que ele quer entrar na sua boca. Quê? Esse bichinho quer entrar na minha boca? O que eu vou fazer? Eu não sei. Nunca vi um bichinho do dente antes. Calma, José. Vou pegar ele. Peguei. Pegou, mas pegou a pessoa errada. Ai. Ai. Ai, ele vai me pegar. Vamos ter que usar algo mais forte. Tá vendo o certo? Oh-oh. José, ele vai acabar comendo seu dente. Meu dente, não. Tem coisa melhor pra comer. Boa ideia, José. Não, meu bolinho, não. E agora, José? O bichinho... O que é isso? José, pelo visto, vão destruir seus dentes e construir um parque de diversões de bichinho. Só tem um jeito... De resolver... Isso. Ufa! Consegui! Parabéns, José! Nunca mais eu vou dormir sem escovar os dentes. Parabéns, José. Parabéns, José. Parabéns, José. Parabéns, José. Parabéns, José.